Eu queria compartilhar com vocês uma memória de uma pessoa muito importante para essa cidade de Londrina Amém para quem é de Amém Saravá para quem é de Saravá e Mucuyú para quem é de Mucuyú Pensa, Iamukumbi Pensa, Xangô, Ogum, Yansã e Ogum Oxalá, todo ouro Nesse sarau das pretas eu quero falar da preta mais preta que me foi concedido conhecer, conviver, vivenciar a pretitude em pessoa Viola Santos de Oliveira e a Lonexá no Cumbi Alagang Eu não, eu não sei quando foi, mas eu sei onde Zumbi, espaço cultural afro-londrinense criado pelo negro Hidalgo Mugimo de Almeida católico bolado no santo que reflete a cosmovisão no dia a dia no seu viver, pensar cotidiano Vamos lá, ouvir Amucumbi cantar umas duelas disseram-me o historiador de sobrenome judeu e nome cristão O Cristiano Simons Fui daquela noite em diante até que seu coração tivesse o bater insanamente interrompido sempre dávamos um jeito de nos encontrarmos pra prozear, trocar ideias, rir, chorar, cantar e dançar Pelas mãos de Mugumbi fui levado ao ilê do pai Odair Dayansan em Poá, no estado de São Paulo ao conhecer o pai de Mugumbi no Candomblé entendi a origem de sua doçura simplicidade, humildade e generosidade era um estranho naquele terreiro mas me foi permitido fotografar o fundamento e todos os atos daquele fim de semana encantado saí pela periferia de Poá com um jovem Ogan pra colher as folhas que cobririam o chão no ilê no domingo pai Odair, talvez pela idade tocava pros orixás durante o dia também pelo fato de que muitos de seus filhos e filhas moravam em São Paulo, capital e precisariam estar no batente na segunda-feira de manhã pelas mãos de Mugumbi fui levado a todos os ilês de Londrina nem todos os babas e as iás do Pé Vermelho frequentavam o batuque do Ilê Axé ou Gumbegê mas a Mugumbi ia em todos e sempre levava uma garrafa de cachaça que servia pros alabês nos intervalos da gira o Zoganza adorava a preta velha Numa tarde qualquer, hoje empoeirada em algum canto da escurancada memória, Luisa cheguei de surpresa em sua casa no Jardim Edi local da tragédia ela estava passando um ebó em duas jovens passou o meu adjá como se o instrumento sagrado fosse meu velho conhecido não me fiz divulgado e agitei em louvação a Yansan que naquele momento ocupava o ori da escarlete descanse em paz e depois escutei o orixá até o córrego do Rubi no Vale do mesmo nome onde os grãos e outros pratos utilizados no ritual de purificação seriam devolvidos à natureza simbolicamente levariam pra longe tudo o que afligia as duas moças e todas seriam alimentos pros peixinhos que habitavam aquele córrego e que alimentariam outros peixes maiores que iam acabar parando numa frigideira não muito tempo depois foi sagrado a Shogun mão de faca foi na obrigação da escarlete estava ajudando o Ogan Robson, o filho mais velho da Mucume a pegar os bichos pra ela que ela ia sacrificando num dado momento olhou-me nos olhos e disse estenda suas mãos obedeci untou-as com azeite de oliva e me passou a faca foi tão natural o ato que senti-me à vontade pra seguir cumprindo o fundamento quando me dei conta estava na Universidade Federal de Santa Catarina numa reunião do Senarabe Centro Nacional das Religiões de Matriz Afro-Brasileira lá conheci negros e negras como racistas do Iapoca Uchu percebi sotaques e falas diferentes embora o Yorubá fosse sempre o mesmo eu já aprendi uma meia dúzia de palavras fui reconhecido como afro-brasileiro e isso ajudou-me a primeiro ser completamente construção por conta das vidas e vidas distanciamos-nos por um tempo voltando de Campo Grande de Mato Grosso pro Sul onde refugiá-la-me de mim mesmo durante alguns meses fui procurá-la tomar um café colocar a conversa em dia e perceber que na verdade o fio invisível que nos ligava não fora rompido Dona Alial e quer de lembra de mim descansa em paz sempre ao lado da filha rezando o terço nos finais de tarde entrando na conversa só pra dar um puxão de orelha aqui e outro ali e veio a grande obrigação da Escarlete o Gangnello travesti que fora renegado pela família carnal e a Mucumbi ou a colheira novamente fui chamado pra acolher o EG separar os axés dos orixás a cabeça onde mora o pensamento a memória e o raciocínio as asas e as patas que movimentam os versos africanos axé depois cozinhar alguns minutos preparar o alguidar e oferecê-lo ao orixá vida que alimenta a vida que morre e que alimenta a vida num círculo eterno os animais emulados em oferenda aos orixás alimentam os humanos seres que participam do xinê dia de batucar cantar e dançar com as divindades nas mais pobres periferias muitos evangélicos vão ir pra comer carne de aves porcos cabretos ovelhas peixes que não frequentam suas miseráveis mesas são recebidos com carinho nada lhes é cobrado nem em termos de fé ou pecúnia respeito ao livre arbítrio de cada um é conceito chave no ilê que leva a sério os ensinamentos o axé ancestral como cumbi vivenciei o carnaval de Londrina pelo lado de dentro da festa pagã afro-brasileira considerada a maior do contínuo estelar terra a gente pegava o ônibus lá no Jardim Edi e ia até a São Miloquite acompanharam os ensaios da escola de samba aqui ao longo dos Palmares viram o clube a dignidade em pessoa armando a comissão de frente da escola campeã do carnaval de 1980 alguma coisa o navegante português dançou com o índio na embriaguez na ginga do rolé do seu ané tinha João dançando e caindo de montão quando a Marina, minha filha hoje com 20 anos nasceu levei-a na festa de Herê conheceu a pretada de cara e curtiu da mesma forma que o Giovanni 11 anos que foi na festa um mês e pouco depois de nascido levei-o pra Gira dancei com ele e passei o axé pro Herê Herês como o da Scalete que me chamava de paizinho e a gente se empanturrava de doce bolo refrigerante e sorvete a navalha manuseada pela mucumbi numa noite de magia boa fez a cura um corte no alto da cabeça porta aberta para Xangô se manifestar habitar o ori deste humano ser imperfeito e eterna e interminável edificação o devir afro-brasileiro mítico, milenar, ancestral humana essência a força do selvagem em ação o conhecimento e a sabedoria do civilizado a humildade da humana existência o reconhecimento de erros e o compromisso de não repeti-los caô 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 o selvagem ainda se manifesta agir sem raciocinar pensar surpresar refletir formular e reformular negar aceitar compreender e apreender romper os brilhões de fatalismos determinismos destinos que impedem a vida e liberdade liberdade em estado de espírito que se conquista sofre no ouvido em alorixá mucube divindade desencarnada que vive em nossas memórias e corações olum iê Le'Axé le'Axé O'Gum E'Jê Espaço Sagrado de Portas Fechadas Olum em Silêncio Exu e clausurado atabaques embandecidos cantos caolados o couro que canta a alma que ouve e o corpo que dança Gum Laroiê Epababá O'Gum E'Jê caô É playeria tractor Eu sou Margot Música Eu sou margot Eu sou Naggot Eu sou drawك Música Música Eu sou no lado